Eu preciso encontrar as palavras pra dizer O que sinto por você Que eu só vivo pra você Tenho medo de pensar Que eu possa te perder Que você encontre alguém Ou então já ame alguém Eu te amo ver nos olhos meus Tudo aquilo que eu não sei dizer Eu te amo ter te compreendido E me ame pelo amor de Deus Tantas cartas que escrevi Mais nenhuma lhe mandei Tantas cartas Me escrevi O seu nome eu assinei Telefone eu já nem sei Quantas vezes lhe liguei Só pra ouvir a sua voz Me dizer somente alô Eu te amo ver nos olhos meus Tudo aquilo que eu não sei dizer Eu te amo ter te compreendido E me ame pelo amor de Deus Eu te amo ver nos olhos meus Tudo aquilo que eu não sei dizer Tudo aquilo que eu não sei dizer Eu te amo ter te compreendido E me ame pelo amor de Deus Eu te amo ver nos olhos meus Tudo aquilo que eu não sei dizer Tudo aquilo que eu não sei dizer Eu te amo ter te compreendido 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 Eu te amo ter te compreendido